Fala pessoal, aqui quem fala é o LucasGamer0001 Trazendo mais um vídeo junto com a Daniela Basso Daniela Basso e se inscreva no meu canal Hoje eu vou fazer o desafio do JoquemPo E quem perder vai tomar um copo de ovo E é nojento gente, é muito nojento Deixa eu ver Pega aqui nojento Tá bom É, quem fizer três pontos primeiro ganha Eu vou começar JoquemPo Ixi, eu vou fazer pra ninguém JoquemPo Um a um Olha lá JoquemPo Dois a um Dois é pra ela, se ela fizer mais um Eu já era JoquemPo JoquemPo Toma Pode tomar Pode tomar Toma 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 tudo Bem feito Bem feito Quer vomitar? Pode vomitar Vai Vomitar Taca Eu sou a vencedora Você é muito ruim Meu Deus Toma Depois de hoje Não quer mais eu comer ovo E agora Vamos fazer O desafio do limão Não Próximo vídeo É Não quer mais eu comer ovo Depois de hoje É ruim É isso o vídeo Espero que tenham gostado Se gostar Já deixa o like É um gostei E se inscreva no meu canal Que é Daniela Basso Não tem foto ainda Eu sou Daniela Basso Ainda não tem foto Então é isso galera Espero que tenham gostado E tchau Vamos Vamos